O Coronel Fabriciano já começou a distribuição das guias de pagamento do IPTU Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana. Eu tenho que falar disso aí. Para quem pagar o tributo à vista, além do direito ao desconto, também concorre a prêmios. Quando é que vai começar isso aí, Gisele? Pois é, Nico, a guia do IPTU começa a ser emitida a partir de segunda-feira e será enviada pelos Correios. Lembrando que quem fizer a opção pelo pagamento à vista vai ter desconto e concorrer a prêmios pela campanha IPTU Premiado. Olha só, a guia pode ser paga em cota única com desconto de 20% até o dia 10 de maio e à vista sem desconto até o dia 6 de junho. Em Fabriciano, o contribuinte tem também a opção de fazer o pagamento parcelado em até 8 vezes. Porém, a opção de parcelamento não dá o direito nem ao desconto e também à participação no sorteio. A primeira parcela já vence no dia 10 de maio. Nico? Já vence logo ali, né, Gisele? Correr pra pagar é...